A cantora Cher voltou a criticar o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, pelo Twitter. Após já ter postado a hashtag ele não e disparado críticas a Bolsonaro quando ele ainda era candidato, a cantora de 72 anos criticou novamente o militar e agora também Donald Trump, que já disse que os Estados Unidos vão trabalhar mais próximo ao Brasil, agora com Bolsonaro presidente. Cher postou a seguinte mensagem, Este é o novo líder do Brasil, Bolsonaro. Ele é racista, sexista, homofóbico. Ele diz que é o Trump do Sul. Ele diz que preferiria um filho morto do que um filho gay. Trump ama ele e não vê a hora de trabalhar ao seu lado. Eles se merecem e eu espero que ambos terminem na cadeia. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento e lives de segunda a sexta às sete da noite. Tchau! Tchau!